Olá! Queridos diários, chegamos a Nova Iorque. Ser uma top model é cansativo. Terça, dia 20, às compras em Londres. Tudo está caríssimo. Compras o que compras. Sexta, dia 30, lanchemos em Paris. Si vous plaît, um cross-up para mim. Tu e as tuas nantes e aventuras no mundo. Com o seu conjunto de malas.